Estou aqui com o DVD Karaokê da Phil. Com ele você pode chamar os seus amigos, assistir o melhor dos filmes, cantar e se divertir. Ele reproduz DVD, CD, VCD, Super VCD, JPEG e MP3. Tem a entrada USB para conectar pendrive, MP3 e MP4 player e vem com várias funções. Entre elas, a função Karaokê, que já vem com o microfone e no final ele dá a pontuação. Depois que você canta, ele faz a análise e dá os pontos da sua música. Ele tem também a função Rippin, que transfere as músicas de um CD diretamente para um MP3 player, sem a necessidade de um computador. Tem o Disc Copy, que copia as músicas, fotos e vídeos de um CD ou de um DVD diretamente para um dispositivo USB. Além disso, vem com a saída de áudio estéreo, digital coaxial, vídeo composto e uma saída HDMI. Tem a função Zoom Play, censura, multiângulo, câmera lenta e proteção de tela. Além de vir com um decodificador de áudio digital e o display é digital. Acompanhe o controle remoto com as pilhas, os manuais de instruções, o cabo de áudio e vídeo e o cabo HDMI. Esse é o DVD karaokê da Filco.